Jesus Cristo disse Jesus Cristo disse Quem tem bem Viva sempre Deus Porque Deus é poder Mas quem não tem Tem pra gente quem tem Quer votar quem tem Quer votar sua glória Música Algo morreu Quando que eu bebeu É teu 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 Algo morreu Quando que eu bebeu É teu É teu É teu É teu É teu E teus, 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 teus E teus, 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 teus E teus, teus, teus